Olá pessoal, vamos lá para mais um quadro Mexa-se com André Sastre e o tema de hoje é quando a atividade física não é indicada. Fantástico, né? A prática de atividade física é recomendada para as pessoas de todas as idades. No entanto, pessoas que possuem hipertensão, por exemplo, devem ser acompanhadas por um médico e ver a necessidade de medicamentos para controlar a hipertensão. E é claro que precisará de um profissional de educação física para evitar complicações. Por isso, é importante que sejam feitos exames antes de que comece a fazer um exercício, principalmente exames que avaliam a saúde do seu coração. Assim, é importante ficar atento a algumas situações durante o exercício, como dor no peito, falta de ar anormal, tontura e palpitações, por exemplo. Sendo recomendado parar a atividade e procurar uma orientação de um cardiologista. Antes de iniciar a prática de atividade física, é preciso controlar a pressão alta. Isso porque há aumento inicial da pressão que pode se sobrepor à pressão já alterada que causa acidentes, como infarto, AVC. A prática de atividade física é, de modo geral, bastante segura. Mesmo em pacientes com doença cardíaca, o exercício para o hipertenso, não precisa ser necessariamente supervisionado. É importante manter a regularidade e os horários e ficar alerta a qualquer alteração. Por isso que eu indico, procure um profissional de educação física formado para que você fique seguro e ele te ampara para todas as necessidades. Certinho? Bora lá para a nossa atividade de hoje? Então vem comigo! Então vamos para a prática de hoje. Pessoal, é o seguinte, vamos usar novamente aquele material de apoio. O que é? A nossa faixinha elástica. É isso mesmo. Essa faixinha elástica, se você não tiver aí na sua casa, é super fácil. Eu estou deixando para vocês um link aqui de baixo na descrição do vídeo. É só clicar que vai direcionar você direto para comprar um site seguro. É onde que vocês fecham a compra e vai chegar na sua casa facilmente. Super baratinho. E ó, é bem resistente. É onde eu comprei a minha. Joinha? Então vamos lá. Primeiro exercício de hoje. Nós vamos vestir essa faixa até os cotovelos. Coloca até os cotovelos. Isso. Segurando nesse sentido. Ok? E a gente vai fazer uma movimentação abrindo lateralmente e fechando. Joinha? Então primeiro movimento contra abdômen e começou. Um e volta. Dois, comigo. Três, continua. Quatro, não abre muito. Se você abre muito vai fazer isso aqui ó. Tá vendo? Vai subir. Então é importante que vocês controlem essa abertura do movimento dos braços. Ok? Fiz isso para vocês verem que pode acontecer com vocês. Então não abre tanto. Então vamos lá. Isso. Seis. Isso. Sete. Vamos lá. Oito. E nove. Continua. Dez. Postura reta. Cinco. São quinze. Quatro. Não para. Três. Isso. Dois. E um. Muito bem. Joinha! Próximo exercício. Eu vou estar colocando a faixa lá próximo do meu joelho. Então eu vou fazer uma base de flexão mantendo a isometria. Vou colocar lá próximo do meu joelho. Visto a faixa com a minha mão por dentro. Costa da mão com costa da mão. Certinho? Ó. As palmas da mão para fora. Apoia no joelho. E eu vou fazer a extensão para fora. Empurrando. Joinha? Controla. Sete. E foi. E um. Isso. Dois. Continua. Três. Vamos lá. Quatro. Isso. Cinco. Vem comigo. Seis. Postura reta. Sete. Isso. Oito. Vamos. Nove. Isso. Dez. Só mais cinco. Cinco. Não para. Apoia. Quatro. Isso. Três. Continua. Dois. E um. Muito bem. Como temos dois braços, vamos para o segundo. É isso aí. Então vamos lá. Lembrando. Costa da mão com costa da mão. Apoia. Lá próximo do joelho. Isso. Estende o cotovelo. E vem. E um. Isso. Dois. Continua. Três. Isso. Quatro. Vamos. Cinco. E seis. Continua. Sete. E oito. Nove. Dez. Continua. Vem comigo. Isso. Está terminando. Estende o cotovelo. Isso. Muito bem. Apoia a mão na coxa. E o último terminou. Legal. Muito bem. Próximo exercício. A gente vai estar colocando a faixa lá próximo do abdômen. Tá joia? E a gente vai fazer uma movimentação de trazer o braço até o meu corpo. Então olha. A faixinha vai ficar próximo do meu abdômen. Colocando as mãos voltadas para frente. Eu vou abrir na direção do meu quadril e vou trazer fechando até em cima do meu peito. E vou descer. É importante, pessoal, que quando vocês forem fazer esse exercício, que vocês mantenham um pouco a flexão do joelho. Para não fazer a hiperextensão. Não sobrecarregar as articulações do joelho, certinho? Então flexiona. Mantenha o abdômen contraído. E vamos lá para o exercício. Abriu, mantenha a isometria forte. E foi. E um e vem. Dois, continua. Três e vem. Quatro, vamos lá. Cinco e isso. Seis, muito bem. Sete e isso. Oito, não para. Nove e isso. Dez, só mais cinco. Cinco, vem. Quatro e isso. Três, dois, um. Joinha. É importante que vocês deixem a extensão do braço. Controlando o tônus muscular para fazer a flexão do cotovelo encostando lá nos ombros. Certinho? Essa é a dica, hein? Próximo exercício. Vamos apoiar a faixa lá nas costas. Joinha. A minha movimentação articular. Então, eu vou apoiar, ó, segurando a mão fechada e a outra voltada para fora. Então, a minha mão, ela vai estar, olha, apoiada em cima da mão onde está a faixinha. Não é a palma da mão, tá? É as costas. E eu vou segurar e vou fazer a movimentação de abrir e fechar. Abrir e fechar. Continua. Três e isso. Quatro, vamos lá. Cinco, continua. Seis, vamos lá. Sete, muito bem. Oito, vamos lá. Nove e isso. Dez, vamos trocar o lado. Joinha? Então, apoia. Segurou o outro braço. Sete e foi. E um, continua. Dois, isso. Três, vamos lá. Quatro, estende. Cinco, isso. Seis, sete, vamos. Falta três. Oito, muito bem. Nove e dez. Joinha. Legal. Vocês têm percebido que hoje o nosso exercício é tudo parte superior. Então, trabalhamos. Tríceps, ombros, costas, bíceps. Vamos trabalhar um pouquinho agora de peitoral. A gente consegue fazer esses exercícios também no chão. Vamos aproveitando, passando o exercício de pé, para que vocês possam treinar também de pé. Joinha? Então, bora lá para o exercício do peitoral. Vamos vestir a faixa até o nosso cotovelo. Joinha? Ótimo. E a gente vai manter os cotovelos em 90 graus. Joia? Isso. As mãos, a palma da mão voltada uma para a outra. Então, a gente vai abrir e fechar. É importante que esse exercício, quando vocês estiverem fazendo, vocês imaginem que o meio do seu peito, vocês vão forçar toda essa musculatura para fechar. E depois, quando a gente abrir o cotovelo, a gente força, expandindo toda essa musculatura do peitoral. Joinha? Então, vamos lá. Vestiu. Isso. Coloca o cotovelo em 90 graus, força para abrir e fecha. Não deixa a faixa mole quando fechar. Deixa ela esticadinha, tá bom? Foi. Um, isso. Dois, continua. Três, vamos lá. Quatro, isso. Cinco, muito bem. Seis, sete. Ótimo. Oito, muito bem. Nove, dez. Só mais dois. Um e dois. Joia! Legal! Vamos lá para o último exercício. Então, a gente vai apoiar segurando uma mão no meio do seu peito e a outra mão na lateral. A que está no meio do peito vai ficar paradinha segurando a faixa. E a outra com o cotovelo armado, aberto. Então, a gente vai fazer, olha aqui, ó. A extensão do cotovelo e a flexão. Joinha? Vamos comigo? Então, vem. E um e volta. Dois. De novo. Três. E volta. Quatro. Vem comigo. Cinco. Vem. Isso. Seis. Continua. Sete. Não para. Oito. Muito bem. Nove. Não deixe o cotovelo cair. Dez. Faltam dois. Um. Ótimo. Dois. Legal. Vamos trocar o lado. Apoia no meio do peito e a mão para fora. Cotovelo armado. E a gente vai fazer a extensão e voltar. Joinha? Vem comigo? Sete. E foi. E um. E volta. Dois. Cotovelo armado. Três. Continua. Quatro. Muito bem. Cinco. Isso. Seis. Vamos lá. Sete. Isso. Oito. Não para. Nove. E dez. Faltam dois. Um. Muito bem. E dois. Joinha. Legal. Vamos falar sobre essa faixa, pessoal? Essa faixa, quando vocês forem adquirir, vocês vão encontrar em várias densidades. Então, aí você vai ter, por cores, vai ter amarela, verde, rosa, preta, laranja, cinza. Cada cor se refere a um peso. Eu sugiro que vocês adquirem essa faixinha o tamanho leve, médio e forte. Por quê? Porque, para cada musculatura, grupo muscular, a gente vai aumentando a força com a faixinha. Essa daqui, por exemplo, ela é uma densidade média, certo? Então, eu consigo fazer exercícios tanto para a parte inferior quanto a parte superior. Geralmente, as faixas com densidade mais fortes, a gente coloca para a parte inferior, certinho? Então, quando adquirir, adquire as três cores, certinho? Você não vai conseguir comprar uma cor só, não. Já compra as três para a gente ir aumentando. E para adquirir essa faixinha é super fácil. Nós estamos colocando um link aqui debaixo do vídeo, na descrição. É só clicar que vai ser direcionado direto para a loja virtual, para vocês adquirirem com segurança e receberem na sua casa. É onde eu compro e eu estou indicando para vocês. Certinho? Legal! Muito obrigado! Tenham uma ótima semana. E para funcionar esse quadro, vocês precisam fazer o quê? Compartilhar! É isso mesmo! Entre, compartilhe, manda para a família, para que todo mundo possa viver esse momento em casa. Certinho? Obrigado! Fiquem com Deus! Um beijo! E não se esqueçam, Restaurante Greenville está para atender vocês aí no 3831 3961. Um beijo! Você assistiu? Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville.